A energia que a natureza nos traz é incomparável, como que a gente pode aprender com ela? Esse é o objetivo dessa série Inovação na Prática, uma disciplina que se chama biomimética que vai te mostrar como a gente pode estar observando a natureza e a partir dessa observação aprender a inovar na prática. Se você ainda não está inscrito no canal e quer acompanhar todos os episódios dessa série eu te convido para você se inscrever agora, ativar as notificações e se você tiver qualquer pergunta se você tiver qualquer comentário, algum outro conhecimento que você tiver da natureza para me ajudar a tornar essa série ainda melhor, você escreve nos comentários que a gente vai estar produzindo novos episódios para que a gente crie uma corrente coletiva e positiva de pessoas que inovam inspiradas na natureza. Olá, meu nome é Marcelo Pimenta, sou professor de Inovação e de Criatividade e estou agora com a nova série Biomimética. Como a gente pode estar aprendendo com a natureza de um jeito bastante simples? Para quê? Para ganhar velocidade, utilizar o menor número de recursos possíveis para ter o máximo de desempenho. É assim que a natureza funciona. Uma fruta, uma árvore, ela vai utilizar a melhor maneira, os nutrientes que tem disponíveis para fazer a fruta mais doce, a fruta mais bonita, a fruta mais saudável. É esse tipo de analogia que você vai aprender como você pode usar na sua vida o que a natureza pode nos ensinar. Essa bananeira aqui, ela tem uma história que tem a ver com inovação e tem a ver com alguma lição que a gente pode aprender. Aqui em casa, aqui na Cantareira, eu tento vários tipos de árvores, mas as que mais dão são as bananeiras. Se você for ver ali, tem uma outra bananeira. E a gente tem várias mudas de bananeiras, porém essa bananeira eu tinha ganho do seu José. E quando ele me deu, ela ficou lá atrás, lá num cantinho perto da horta. E ela ficou lá numa condição pouco favorável. E ficou dois anos lá. Você sabe, a gente fica ali um monte de coisa para fazer. Daí tipo, o dia de transplantar a bananeira foi aquele, ficou lá, a gente ficou cuidando, cuidando, cuidando. Daí percebeu que não, não adianta. E aí eu resolvi transplantar a bananeira, transplantei ela para um outro lugar. Vou até mostrar aqui para vocês onde é que ela estava. Ela ficou aqui, nessa região, por um bom tempo. Que até tem um espaço, tá vendo aqui, que era dessa bananeira, tá vendo? Ali ficava a bananeira. Aí, sabe o que aconteceu? Dois anos. A bananeira também não rolou. Aí o que eu fiz? Tirei a bananeira de lá e trouxe ela para cá. Eu estava com medo porque eu estava fazendo a obra aqui do estúdio, do escritório, que já ficou pronta. E eu não sabia se ela ia se dar bem aqui. E de fato, trouxe ela para cá. E qual era o meu medo? Que ela ficasse, tipo, anã, assim, tipo, não se desenvolvesse. Porque ela ficou dois anos lá. Ficou mais dois anos lá parado. E, tipo assim, será que ela vai desenvolver? E olha só, gente. Ela está linda. E o que a gente pode aprender, então, com isso, ou pelo menos qual é a lição que eu tomo disso? Que é, quando você tem as condições certas, o negócio se envolve. Então, o talento, o nosso DNA tem lá a criatividade, a inovação, as coisas que a gente precisa para poder fazer. Só que, às vezes, a gente não tem as condições certas, como essa bananeira, né? Que estava na sombra, não estava recebendo a atenção adequada e agora veio para um lugar bacana e está aí se desenvolvendo a mil. Então, é isso aí. Se você está querendo se desenvolver a mil, talvez troque de lugar, mude de posição. Talvez você não esteja com as condições adequadas. Essa que fica a lição de hoje. Eu sou realmente apaixonado pela natureza, porque são milhares de anos de evolução que a gente aprende com a natureza para conseguir inovar de uma forma mais descomplicada. A gente tem agora um formulário que você pode estar dando as suas sugestões, suas opiniões, para a gente te conhecer cada vez mais e fazer um conteúdo que faça a diferença na sua vida. Então, fico te esperando no próximo vídeo. Então, fico te esperando no próximo vídeo.